E tem cadeirante que morre depois de ser esfaqueado em São Paulo durante briga. Era o centro de São Paulo lá o homem. Tem um ferido e o outro morto. Os comerciantes contaram que os envolvidos nessa confusão eram drogados. Um cadeirante de 65 anos foi esfaqueado, morreu no local. Já o outro ficou ferido e levado para o hospital. A câmera do local foi colhida pela polícia, registrou a movimentação de pessoas na hora do crime e o caso está sendo registrado e investigado pela polícia civil.